E aí pessoal, no vídeo de hoje estarei fazendo o unboxing do relógio que comprei também pela AliExpress. Seria um relógio masculino digital da marca Skimei, modelo 1426 ou 1416. O motivo da escolha foi que eu queria ter um outro relógio com um modelo um pouco mais esportivo e casual. Acontece que o modelo e a cor que escolhi, ele tem um detalhe cromado em círculo que destaca muito bem, sendo que combina também em roupas casuais, sociais e também outerno. É um relógio digital, ele é bem preciso, um modelo esportivo, a faixa dele é emborrachado, O detalhe do círculo, que eu vou mostrar já já, ele é inoxidável, possui iluminação noturna, algumas funções adicionais que eu vou comentar em breve, prova d'água 50 metros, coisa que eu recomendo para um relógio esportivo. E assim, a embalagem veio dentro de um envelope com plástico bolha, veio assim, bem simples, sem nenhuma caixa, mas veio assim, bem protegido do principal, ele veio bem embalado. E é dessa marca Skimei, conforme vocês sabem, Skimei é bem conhecida em relógios digitais. Então, vem esse relógio assim, junto com um pequeno manual de instrução, de como se deve configurar as funções que tem no aparelho. Então, tem várias funções que explica aí, mas eu achei assim, bem complicado. Então, eu só dei uma olhada assim, nas funções básicas, em cada botão, o que que ele tem. E o resto foi fuçando mesmo. Então, não tem mistério, então você consegue realizar todas as funções fuçando, não é tão difícil. Na parte das funções, além das horas, você pode configurar ele para 12 horas, com a MPM, ou 24 horas, aparecendo tipo 13 horas, 14 horas, 15 horas, por aí vai. Então, o material emborrachado, ele é assim, bem flexível. Então, eu usei por alguns dias, então achei bem confortável, bem maleável. É bem gostoso também, então é bom, é bem confortável para você colocar no pulso. O fecho assim, em fivela, é bem fácil, né, de fazer. Esse relógio também é contra-choques. Deixa eu tirar esse filme aqui, essa fita. Então, o relógio, assim, além de... Além de mostrar as horas, ele tem outras funções, como mostrar a data, o dia da semana, possui alarme, cronômetro, contagem regressiva, e horário duplo. Esse horário duplo, ele funcionaria mais para casos em que possua horas de duas cidades diferentes. Então, essa é a parte de trás. Então, dá para ver, assim, que é bem resistente. E dá para ver também que é... Prova d'água, né. Então, para relógios esportivos, eu recomendo que seja pelo menos 50 metros de prova d'água. E tem, assim, um pequeno filme, assim, por fora, mas ainda não vou retirar. E tem os botões. Dois do lado esquerdo. E três do lado direito. Que eu vou mostrar já já. Três do lado direito. Sendo que dessas três, apenas duas funcionam. Essa do meio é somente enfeite. Em relação às cores, ele tem um com fundo branco. Esse é o modelo com fundo preto. E eu acabei escolhendo com esse detalhe em aço inox, né. Que eu achei bem bonito. Mas existem também as opções com o círculo preto. Que eu achei assim... Achei bem comum. Comum até demais. Em relação à pulseira, eu peguei a preta. Mas existem... Aquela com a cor verde. Que também achei interessante. Os detalhes com os links do anúncio estarão na descrição. E eu vou estar mostrando agora... E eu vou estar mostrando agora... Como ele fica... Em ambiente totalmente escuro. Então é só você apertando o botão da luz... E você consegue ver assim... O horário. Mas assim... É bem rápido. É assim um segundo e ele já apaga. E é lógico que eles fizeram isso talvez mais para preservar a bateria. Então que nem eu falei... Essa botão do meio que fica à direita. Ele assim é apenas estético. E creio que eles aproveitaram o material ou a carcaça de outros modelos semelhantes. Né. Mas nada assim que negativiu o produto. Em relação ao comprimento da faixa... É de 25,5 centímetros. A largura da banda é de 22 milímetros. E o diâmetro do relógio é de 46 milímetros. Sendo prova d'água em 50 metros... Permite o uso ao lavar as mãos, o rosto ou chuveiro de água fria. Evite assim você... Utilizar ele ou mergulhar em água quente ou água morno. Isso você tem que evitar para qualquer tipo de relógio. Mesmo que ele seja prova d'água 100 metros, 200 metros, o que for. Isso estraga o seu relógio. Evite também nadar com ele ou entrar em água salgada ou do mar. No meu caso assim eu vou evitar máximo situações em que tenha água. Mas essa função de prova d'água seria mais para as casas eventuais que possam ocorrer. Eu gostei assim bem do design. Né. Acabamento do produto. E do material da faixa que é feito em PU. Poliuretano eu acho. Em relação aos preços, na época eu paguei um pouco mais. Porque tendo esse detalhe em aço inox, ele saia um pouco mais caro. Então ele estava em torno de R$ 55,00. Se você escolher o detalhe com a cor preta, ele ficava assim de R$ 3,00 a R$ 5,00 mais barato. Hoje em dia teve um pequeno aumento de preços e está em torno de R$ 57,00. Mas só que teve uma promoção recente em que após a minha compra, eles deram assim um super saldão, um mega desconto. E o relógio ele estava em R$ 35,00 a R$ 40,00. Então aproveitem e vá monitorando se aparecem essas promoções malucas de relógio. E esse é o botão da luz. Você aperta aí e vai aparecer a luz. Esse é para você mudar as funções. Esse de cima é para você mudar para 12 ou 24 horas. Esse botão é de fachada, estético. E esse de baixo é para você poder alterar ou configurar os horários. Então tem um, dois, três, quatro, cinco. Mas esse aí do meio ele é estético, ele não funciona. Em relação à entrega, eu fiquei assim muito surpreso porque ele chegou assim em 16 dias. Então eu estou bem satisfeito em relação ao tempo de entrega. E aqui novamente, utilizando o botão da luz. Assim dá para enxergar um pouco. E achei bem interessante essa função no relógio digital. Esse é o cronômetro. Esse é o horário normal. Alarme. O cronômetro. E o dual time, que seria o horário duplo. E esse é o contagem regressiva. Então o relógio. E essas funções aí que eu mostrei aquela hora. Então é bem fácil de configurar. E agora eu estou mostrando assim a situação em que tem muita luz. Eu fiquei preocupado por ele ser fundo preto. Eu pensei que em ambiente com sol ou muita iluminação. Não dava para enxergar o horário. Mas isso aqui eu usei assim durante o dia. E dava para enxergar o horário assim perfeitamente. Mesmo com o sol batendo. Então pode escolher bem esse modelo com fundo preto. Que você vai conseguir enxergar bem o horário mesmo com muita iluminação. Então são essas as funcionalidades. No geral assim eu recomendo bem a compra desse produto. O vendedor. E o anúncio também com os detalhes estarão na descrição. Então é um produto muito bom. Ótimo custo-benefício. E super recomendo. E vocês poderão ver que ele não é tão grosso assim. Fica bem legal. Bem bacana. Espero que vocês gostem do vídeo. Curta. Compartilhe. E se inscreva no canal. Valeu. E se inscreva no canal.